Muito bem, então bem-vindos a mais uma sessão deste encontro de comunicação de ciência. Hoje vamos ter aqui uma sessão de apresentações breves, três minutos cada uma, portanto será rápido. Temos aqui um conjunto de oradores muito interessante. Vamos ter aqui, faltam dois oradores, portanto vai haver aqui umas trocas na ordem das apresentações, porque duas das oradoras ainda não entraram, mas se elas entretanto se juntarem depois farão a sua apresentação, mas só para vos avisar que vai haver aqui uma troca na ordem das apresentações. A sessão vai estar dividida então em duas partes, a primeira decorrerá, onde decorrerão todas as apresentações de seguida, ok? Portanto os vários oradores farão as suas apresentações de seguida e depois a segunda parte será dedicada a um espaço de discussão, ok? Quais que é perguntas que queiram colocar? Coloquem por favor, já sabem porque isto já foi dito desde de manhã na secção Q&A, da sessão, não do evento, portanto por defeito também irá aparecer a parte da sessão, é colocarem as perguntas nessa secção para depois no final nós podermos colocar todas as questões que tenham no Q&A. Depois, no final vão poder votar na secção sondagens que vai ser aberta no final do ecrã, mas houve aqui um pedido de uma das oradoras para que fosse feito uma sondagem que não aquela que tem estado a ser feita, que é a sondagem sobre as apresentações, portanto vão-se preparando que vai, há de surgir na secção sondagens umas perguntas às quais nós gostaríamos que respondessem e que tem que ver com a apresentação dos lícanes, a beleza da simbiose, está bem? Depois haverá uma outra sondagem e essa já da organização do encontro. Feitas estas apresentações, muito obrigada a todos os que estão a assistir, muito obrigada aos palestrantes, aos oradores que aqui estão e vamos começar, está bem? Vamos começar pelo André Ruela. André, ok, André, vamos então, o André vai-nos falar sobre 3D Printing for Covid-19 Azores e o André do Expo Lab Centro de Ciência Viva. André. Obrigado Cristina, muito boa tarde a todos. Como a Cristina disse, eu sou o André Ruela, trabalho no Expo Lab Centro de Ciência Viva, que fica situado na cidade da Lagoa, na ilha de São Miguel, na região autónoma dos Açores. Como todos nós sabemos, infelizmente há cerca de um ano e três meses atrás, portanto em maio de 2020, iniciou-se esta pandemia que ainda hoje persiste, infelizmente. E houve uma grande escassez de material, tanto a nível internacional, tanto a nível nacional, como a nível regional. Portanto, não existiam equipamentos de proteção individual para todos os profissionais de saúde e para todos aqueles que precisavam. Nessa altura, que ainda se desconhecia imenso todo este cenário. Visto isto, eu e o meu colega Nero, que temos acesso a impressoras 3D, decidimos começar a fazer impressão de viseiras protetoras em PLA, que é uma das matérias-primas mais utilizadas na impressão de 3D. E em cerca de duas semanas conseguimos juntar cerca de 42 pessoas, 42 makers, portanto, da região autónoma dos Açores, que voluntariamente imprimiam em suas casas viseiras, que posteriormente eram distribuídas gratuitamente. Salientar que este projeto, durante as oito semanas, que foi a duração dele, que realizámos, conseguimos produzir mais de 6 mil viseiras, que foram entregues a mais de 110 instituições e entidades espalhadas pelas 9 ilhas dos Açores. Nós conseguimos também, em tempo record, criar um portal online. Aqui está, agora na apresentação. Este portal online tinha front office e back office. No front office, todas as entidades e instituições que necessitavam deste tipo de equipamento de infração individual poderiam submeter o seu pedido diretamente no nosso front office. Por outro lado, no nosso back office, todos os makers voluntários poderiam introduzir a sua produção diária, poderiam solicitar matéria-prima para as suas máquinas, solicitar peças e material de desgaste das máquinas e das impressoras 3D, para que toda uma equipa de gestão, que também conseguimos criar uma equipa de gestão, uma equipa de recolha das viseiras, uma equipa de entregas e uma equipa de comunicação com as entidades que foram mais de 110 e, portanto, era preciso criar estas equipas específicas para todo este processo. De salientar que este processo acabou por aproximar população e muito público aqui ao nosso Centro de Ciência Viva, hoje para o lado, porque conseguimos perceber que pós-projeto já tivemos inscrições em eventos e atividades que nós dinamizámos, de pessoas que estiveram envolvidas diretamente ou indiretamente ao 3D printing COVID-19 às hoje. O que é realmente muito gratificante para nós perceber que conseguimos atingir as pessoas... Minhas minhas dúvidas, André. Ok. Vou já terminar. Deixo o convite para visitarem o nosso portal. Muito obrigado por este tempo e a todos comigo depois para questões mais tarde. Obrigado a todos. Muito bem André. Muito obrigada pela apresentação e por cumprir o tempo. Entretanto as duas outras oradoras. A Ângela, Morgado e Adriana Almena já entraram. mas nós agora vamos passar à Ana Matias, depois voltaremos à Ana Morgado, a seguir à Ana Matias, está bem? Portanto, Ana Matias, vamos falar do CIMA Unistado Algarve, vamos falar sobre os objetos das ciências do mar, sobre a lente artística. Ana Matias, podes começar, obrigada. Ok, boa tarde. O projeto de arte e ciência que vos vou mostrar pretende explorar formatos não convencionais de comunicação de ciência e criar novas parcerias entre instituições culturais. O projeto foi desenvolvido no âmbito do Festival Encontros do Devir, organizado pelo Centro de Artes Performativas do Algarve, para a criação de uma exposição no Teatro Municipal de Favre. A encomenda do diretor do festival foi de cinco fotografias artísticas de grande formato, baseadas nas ciências do mar, para emparelhar com cinco fotografias já existentes das ilhas da Ria Formosa. Para a realização deste projeto contribuíram quatro entidades, o diretor do festival, o fotógrafo, cinco investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve e a comunicadora de ciência que fui eu. Nesta apresentação gostava de vos falar do papel, do contributo, das expectativas e da satisfação de cada um destes intervenientes. Então, começando pelo papel e contributo. Eu, enquanto comunicadora de ciência e especialista na área das ciências do mar, fiz a ligação entre o fotógrafo, o centro e os investigadores, identifiquei os projetos científicos, acompanhei as questões fotográficas e criei os textos de exposição. Os investigadores participaram nas perspectivas entrevistas, disponibilizaram os objetos ligados à sua investigação, participaram nas ciências fotográficas, onde foram também retratados e verificaram partes dos meus textos. O fotógrafo conduziu as entrevistas, visitou os laboratórios, selecionou os objetos, concebeu a cenografia, realizou as ciências fotográficas e fez a edição e a análise das imagens. Por fim, o diretor do festival, para além de ter conseguido o financiamento e organizado a exposição, fez a sua curadoria e a divulgação. Esta curadoria seguiu critérios estéticos e de harmonia entre as fotografias. Entretanto, entramos em contexto pandémico e a exposição acabou por ter muitos constrangimentos, como a alteração das datas e a redução do número de visitantes. Ainda assim, acabou por se realizar no final de 2020. E vocês veem à vossa direita, no topo, uma imagem para terem uma noção da grande dimensão das fotografias e as outras são fotografias selecionadas para a exposição. Transitaram neste espaço cerca de 1.800 pessoas em dois meses. Ao longo do projeto, eu recolhi testemunhos do fotógrafo, dos investigadores e do diretor do festival para perceber quais eram as suas expectativas e satisfação. Da análise destes elementos, identifiquei alguns desequilíbrios. Este projeto foi mais ao encontro das expectativas do fotógrafo, que mostrou os objetos das ciências do mar sob a lenta artística, como vocês podem ver, do que das expectativas dos próprios investigadores. Ou seja, o que pode satisfazer o olhar artístico e os critérios estéticos do diretor e do fotógrafo pode não ser o aspecto mais favorável do ponto de vista da comunicação de ciência e dos próprios cientistas. E, na realidade, deste projeto resultaram mais perguntas do que respostas para mim e acho que para outros comunicadores ligados a projetos de ciência e arte, nomeadamente três. Deve a criação artística ser refriada em benefício da comunicação do conhecimento científico? Deve o esforço que é pedir aos investigadores ser doseado consoante o protagonismo que terão? E o que é que realmente pretendemos com estas colaborações? Comunicar conhecimentos, envolver as pessoas, despertar curiosidade ou inspirar o artista? Obrigada. Muito bem, Ana. Muito obrigada pela tua apresentação. Obrigadíssima. Vamos, então, passar à seguinte, que é a primeira. Agora vamos voltar ao início e vamos, então, à apresentação da Angela Morgado. Angela Morgado? Muito bem. Que nos vai falar da IMP World of Life Fund, cuja apresentação é intitulada da Green Heart of Cork, no coração do montado. Angela. Três minutos. Obrigada. Ok. Angela Morgado, trabalho para uma das maiores organizações independentes de conservação da natureza. O nosso trabalho não tem fins lucrativos e visa a proteção da natureza. Durante alguns anos trabalhámos muito em sistemas florestais e na reconversão da nossa floresta, no restauro ecológico, e preocupávamos como é que nós poderíamos pagar por tudo aquilo que a natureza nos oferece e que não cobra. Ou seja, o ar que respiramos, a regulação do ciclo da água, um bom solo, a qualidade da paisagem, e começámos a criar um projeto que é precisamente, que trata precisamente essa questão, que é nós criámos uma plataforma de empresas que, tal como nós, partilhavam esta visão que era necessário compensar proprietários florestais, produtores e agricultores, pelos serviços que prestam a todos nós e os quais não pagamos, mas que são vitais para a nossa saúde e para a nossa vida. O Green Art of Corp, em português, no coração do montado, é isso mesmo, é um projeto estabelecido em 2011 que compensa proprietários florestais que têm boas práticas e essas boas práticas ajudam a proteger o montado, que é um sistema endémico, e no caso ajudam a recarregar um aquífero que serve a região toda de Lisboa, porque este projeto que centra-se nos concelhos de corujos e limítrofos e estamos a falar do aquífero onde toda a região de Lisboa vai buscar água, ou seja, nós envolvemos as marcas, criámos aqui um conceito de um projeto robusto e de 2011 a 2021 já vimos muitos mais serem certificados, já vimos muito, porque nós criámos um prémio, ou seja, cara, dinheiro para as empresas para premiar proprietários, já vimos que os proprietários serem premiados e acima de tudo conseguimos criar esta sensibilização para este tema que é proteger a natureza é importante e eu posso ser recompensado por isso. E nas empresas, conseguimos que as empresas considerem que esta é uma fota de capital natural nos seus negócios e, portanto, temos tido vários apoios da Coca-Cola, da Airwick, da Unilever, tem aqui uma série de logs em que permite ver que tipo de empresas nos apoiam e temos conseguido conservar a maior mancha de montado do mundo, que é em Portugal, e neste caso também o maior aquífero da Península Ibérica, que serve a região toda de Lisboa e Val do Tejo. Pronto, é isto que eu tenho para dizer relativamente ao Green Art of Cork, ou em português, no coração do montado. Ângela, muito obrigada pela apresentação e por cumprir o termo estipulado, muito obrigada. Volto a relembrar que se quiserem colocar perguntas aos oradores, não se esqueçam de o fazer no Q&A, coloquem perguntas, o que gostavam de ter respondido. E agora vamos passar à Adriana Omena, que nós vamos deixar a apresentação dos licanos para o fim, e vamos passar à apresentação por parte da Adriana Omena, da Universidade Federal da Uberlândia, cuja apresentação é intitulada Comunicação Pública da Ciência e Transferência de Tecnologia em Pesquisa na Área de Engenharia Civil na Universidade Federal da Uberlândia. Adriana, bem-vinda, obrigada. E três minutos, está bem? Se faz favor. Bom dia, aqui no Brasil ainda é bom dia, né? Boa tarde para vocês. Pronto. Vocês estão me ouvindo direitinho, sim? Sim, sim. A minha apresentação é rápida, né? É sobre um projeto que a gente está desenvolvendo aqui na Universidade em parceria em duas faculdades, a Faculdade de Educação, onde fica o curso de Jornalismo, e a Faculdade de Engenharia Civil, e eu estou apresentando hoje os resultados parciais dessa parceria. Então, na verdade, são dois projetos de pesquisa, sendo um de pesquisa e extensão. Então, é um projeto de pesquisa na área da engenharia, mais especificamente na engenharia de ferrovias, onde eles estão analisando a vida útil de dormentes para a empresa Vale SA, a empresa Vale do Rio Doce, e nós da comunicação estamos acompanhando a pesquisa deles, acompanhando toda a parte técnica da pesquisa específica, para a produção de material, de transferência de tecnologia e divulgação da ciência, para os diferentes públicos envolvidos, tanto para a empresa, que é a subsidiária da pesquisa, para a própria instituição, para os pesquisadores e para a sociedade em geral, porque é uma pesquisa extremamente especializada. Essa pesquisa, ela é resultado já de uma trajetória de mais de 10 anos, em que a gente está trabalhando com comunicação da ciência, para tentar responder a inquietação de como é que a gente está trabalhando a ressonância social das pesquisas, principalmente das pesquisas mais duras, vamos dizer assim, os mais distantes da sociedade, como uma pesquisa como essa, que é para determinar a deterioração dos dormentes, né? Como é que a pessoa vê o impacto disso na vida dela? Mas se o dormente não estiver funcionando, não estiver prestando ou estiver danificado, toda a trajetória da exportação do minério fica comprometido, isso compromete a balança comercial, então assim, você tem vários impactos na vida da sociedade e que a sociedade não tem essa informação, na verdade nem que ela não compreende, ela não tem essa informação. Então a nossa proposta é fazer uma pesquisa de comunicação pública, acerca de uma pesquisa de engenharia, para a produção de material de comunicação da ciência, então é um projeto de pesquisa em interface com a extensão. A gente já fez a parte, todo o levantamento bibliográfico sobre comunicação da ciência e também sobre estudo de dormentes, porque a nossa equipe da comunicação não entendia nada disso, já fizemos um briefing para levantar os fluxos de comunicação e definir as melhores alternativas para alcançar os diferentes públicos, já fizemos parte do processo de ideação das criações, já produzimos dois, já temos dois produtos finalizados e estamos trabalhando na captação de coleta para outros. Então, especificamente na apresentação de hoje, eu venho falar, aí na lâmina está presente, sim, já estou terminando, nós fizemos a toda a identidade visual da equipe que está trabalhando no laboratório especializado de engenharia civil e fizemos um vídeo de cartela explicando sobre o que é o projeto, tanto para a própria instituição de pesquisa, a Universidade Federal de Berlândia, quanto para a empresa parceira que é quem está pagando a pesquisa. E estamos trabalhando agora na coleta de dados, na coleta de imagens para a produção de pequenos vídeos explicando quais são os comprometimentos que aparecem nos dormentes. Então, tem uma estagiária agora fazendo captação de dados dos ensaios de laboratório para, a partir dessas imagens, produzir um vídeo sobre a pesquisa em si, tanto para a instituição, para a Universidade, para os pesquisadores, quanto para a empresa e os seus funcionários e para a sociedade em geral. Bem, nossa pesquisa é essa, o que eu tinha para dividir hoje era isso, eu agradeço a atenção. Muito obrigada, Adriana, pela apresentação. Acho que já temos aqui algumas perguntas a surgir, vamos deixar para o fim. E vamos agora à apresentação da, à nossa última apresentação, da Vera Oliveira. A apresentação chama-se Lícanes, a beleza da simbiose. E, entretanto, aproveito para vos pedir, antes da Vera iniciar a sua apresentação, que respondem, respondam, perdão, a uma sondagem que foi agora colocada, cuja pergunta é, o que são Lícanes? Afinal, o que são Lícanes? Antes dela começar a falarmos sobre os Lícanes, o que é que consideram que são Lícanes? Deixo só aqui um segundinho para responderem e depois vou passar a palavra, então, à Vera Oliveira, da STOL, Sign Through Our Lives e Departamento de Biologia da Escola de Ciências da Universidade do Minho. Vera, podes começar. Muito obrigada, doutora Cristina. Portanto, boa tarde a todos. Se chamo-me Vera Oliveira e venho hoje aqui apresentar um projeto de comunicação de ciência intitulado Lícanes, a beleza da simbiose. Este teve como seu principal objetivo comunicar ciência de um modo transdisciplinar, visual e também apelativo a um público leigo, através de uma exposição Ciência e Arte dedicada à fotografia de Lícanes. De modo bastante breve, os Lícanes são seres vivos que resultam de uma união simbiótica entre fungos e seres fotossintéticos. Estes seres destacam-se dos demais pelo seu papel importante de bioindicadores ambientais, devido à capacidade que estes têm a sentir a poluição atmosférica, como também pela sua utilização biotecnológica, como, por exemplo, na produção de medicamentos. Este projeto consistiu, portanto, na criação de uma exposição online composta por fotografia de Lícanes, acompanhada por suportes informativos de ciência, que poderá ser visualizada através deste QR Code que está aqui neste slide. Um dos formatos dos suportes que foi elaborado foi um conjunto de pósters com a finalidade de transmitir informações básicas de ciência sobre Lícanes. Outro suporte foi uma infografia em formato de roll-up, onde se abordaram conceitos um pouco mais aprofundados de ciência. Foi, inclusive, produzida para esta infografia uma ilustração de modo a auxiliar também à sua compreensão. Foram também concebidos um panfleto e um flyer, tendo este seu intuito de divulgar o evento e incentivar a sua visita, fornecendo informações gerais sobre a exposição e também sobre ciência. Após, então, uma visita a esta exposição online, foi pedido aos seus visitantes para respondirem a um inquérito online, de modo a avaliar a adequabilidade destes suportes informativos numa fase de pré-impressão. Relativamente, então, aos resultados obtidos, dentro de um universo de 76 respondentes, quase todos os inquiridos, com 97,4%, consideraram que os suportes informativos que foram auxiliares desta exposição, que contribuíram para o usufruto da sua visita e a sua compreensão também sobre os Lícanes. Quanto aos aspectos positivos destes suportes, de um modo geral, 70,3% dos inquiridos consideraram que o conteúdo neles presente é interessante e 67,6% consideraram que a linguagem utilizada foi clara. Para além do que já foi referido, cerca de metade dos inquiridos considerou que foi vantajosa a separação da informação nos diversos tipos de suporte. Como nota final, gostaria também de acrescentar que esta exposição foi posteriormente concretizada fisicamente no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores 2020, em Braga, tendo sido enriquecida com exemplares de Lícanes de diversas espécies devidamente legendados e também complementada com uma dezena de modelos 3D de Lícanes recriados em crochê. Esta exposição, embora em contexto de pandemia, chegou a ser visitada por alguma dezena de pessoas, algumas dezenas de pessoas, tendo tido uma recepção positiva por parte dos visitantes. Para além disto, a ilustração que foi concebida para a infografia foi posteriormente adicionada ao Banco de Imagens da Casa das Ciências, tendo sido visualizada 792 vezes desde 22 de setembro de 2020. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida estarei ao dispor. Muito obrigada. Vou só lançar uma nova sondagem que a Vera pediu e já agora posso disponibilizar os resultados. Vera, que foram fungos 67% e algas 33%. Vou lançar a nova sondagem. É uma sondagem à boca das urnas, portanto vamos a ela. Ora bem, então vamos ver que perguntas é que temos aqui, perguntas muito interessantes. Vamos lançar aqui, não temos muito tempo para responder às perguntas, mas acho que conseguimos perfeitamente controlar isto. Ana Matias, temos aqui uma pergunta muito interessante feita pelo Jorge Ramos, que pergunta, o fotógrafo tem uma percepção técnica geralmente diferente do cientista. Como deve ser feito o foco do objeto ser fotografado de modo a que satisfaça ambas as partes? Ana, se quiseres responder. Essa é que é a pergunta. Por isso é que eu cheguei ao fim e fiquei com esta dúvida. Como é que tu satisfazes ambas as partes? Porque é como termos, por exemplo, uma escultura do Rodin e dizermos ao Rodin que não gostámos porque ele não favoreceu o nosso ângulo, porque tínhamos umas banhozinhas ali ao lado. Portanto, eu nem esquecei, eu tenho dúvidas, mas não tenho certezas, se devemos realmente ter a preocupação que os modelos sejam favorecidos. Mas, por outro lado, os modelos, neste caso, estão a dar, estão a fazer o seu ato de generosidade ao permitir que o fotógrafo tenha acesso aos seus gabinetes, aos seus laboratórios e, portanto, na verdade, não estamos propriamente a pagar ao modelo, estamos a contar com a generosidade deles. E, portanto, isto pode ser, por isso é que eu falo um pouco nos desequilíbrios, porque, por um lado, eu não sei até que ponto, por exemplo, os investigadores foram retratados, para além daqueles objetos que vocês viram, haviam retratos das pessoas. Mas o artista, o fotógrafo e o diretor, quando olharam para as fotografias em grande formato e aqueles formatos são dois metros e tal, as pessoas eram maiores do que são na realidade e isso esteticamente não podia ser. E, portanto, eles não quiseram pôr os retratos das pessoas por uma questão artística. Mas, por outro lado, quando as pessoas tinham sido fotografadas, pensavam que elas iam ser protagonistas. E eu não sei como resolver isto, na verdade. Eu não sei resolver, não sei responder à pergunta do Jorge, na verdade. Ok. E tu puseste as duas partes em confronto, a falarem uma com a outra? Não. Não, porque elas... E achas que essa não é uma possibilidade? Não, porque, para que as pessoas falassem honestamente, eu falei individualmente. Eu fiz uma entrevista ao fotógrafo, fiz entrevistas... Portanto, eu falei individualmente para que eles pudessem dizer realmente o que estavam a pensar. E foi aí que eu percebi que havia estes desequilíbrios. Porque as pessoas podem ter aquela cordialidade de não dizer isso quando estão em conjunto. Muito bem. Pronto. É a resposta possível. Ficam as questões. É mesmo assim que os trabalhos são feitos de mais questões geradas. E vamos a mais uma questão para o André Ruela. A Filipe e a Elisabeth Silveira gostaria de saber se tiveram apoio de alguma entidade. Ela gostou muito do projeto. Um projeto muito interessante. E, de facto, gostaria de saber se tiveram algum apoio de alguma entidade. E eu acrescentava uma pergunta minha. Tu referiste e mencionaste que no final, depois, as pessoas passaram a frequentar mais o Centro Cisíris e Viva. E tens a noção de o que é que as pessoas agora, nessas novas visitas... Portanto, eram novos visitantes. Tens essa percepção de serem novos visitantes. E que tipo de informação é que procuravam? Relacionada com a Covid ou sobre outras temáticas? André. Obrigado. Obrigado pelas questões. Obrigado, Filipe. Sim, nós tivemos apoio de cerca de 50 entidades, instituições e particulares no nosso projeto. Como eu disse, o projeto foi todo ele baseado em voluntariado e distribuição gratuita. A todas as entidades, forças de segurança, centros de saúde, clínicas e por aí fora. Conseguimos chegar a toda a gente, graças a Deus. Em relação à pergunta da Cristina. Sim, eu posso responder que sim. Realmente, nós conseguimos ter a percepção que são novos visitantes, o que é ótimo. E alguns muito direcionados para atividades relacionadas com a área da tecnologia. Seja da impressão 3D, como da robótica, realidade virtual e por aí nessas áreas. Mas também conseguimos perceber, por exemplo, fizemos uma atividade de observação de cetáceos. Também tivemos inscrições de pessoas que tiveram envolvidas diretamente neste projeto. Que faziam parte deste grupo de makers e da equipa de gestão até. E que acabaram por envolver as suas famílias nessas atividades que nós dinamizámos. E que nada têm a ver com a área do Covid ou da tecnologia. O que acaba por ser também muito gratificante para nós. Muito interessante, sem dúvida. Nós temos aqui uma pergunta da Alexandra Nobre. Quando nos invitamos uma experiência ou outra quanta atenção, damos a informação escrita. Alexandra, para quem seria esta pergunta, se puderes elaborar um bocadinho mais, seria interessante. Só para tentarmos ver, talvez para a Ana Matias, não sei, não sei a quem será direcionada. Mas pronto, se quiserem elaborar sobre este tema, se bem que não... Alexandra, esperamos um bocadinho para ver, então, a quem é direcionada esta pergunta. Relativamente aos lícanos, temos aqui uma dúvida que surgiu com a sondagem. Não tem propriamente que ver com a apresentação totalmente, mas surgiu uma dúvida com a sondagem. Ora, vamos saber mais sobre lícanos e, afinal, o que são os lícanos. Então, diz aqui que falta uma hipótese de algas e fungos, certo? Ou não? Ou não? É verdade que os lícanos tratam-se de uma relação simbiótica entre fungos e seres fotossintéticos, como é o caso de algas e cianobactérias. No entanto, a classificação destes seres vivos, na verdade, é fungos, não é mesmo? Daí que eu entendo a causa da confusão, mas a sondagem foi... Levei um bocado para esse lado. Como é que eles são classificados na taxonomia? São classificados como fungos, embora tendo a sua componente fotossintética. Mesmo, por exemplo, algas. Portanto, as duas estão corretas, acabam por estar. É verdade. Aprendi isso este fim de semana passado, que a classificação taxonómica é de fungos. Mas, normalmente, diz-se sempre que são fungos com algas, não é? Não é? Porque é uma relação simbiótica, sem dúvida. Mas na classificação taxonómica só é dada um nome e é a classificação de fungos. Muito bem. Já temos aqui um esclarecimento da Alexandra Nobre. que diz que na sequência da comunicação da Vera, mas pronto, que pode ser também uma pergunta para a Ana Matias. Portanto, a pergunta era, quando visitamos uma exposição de ciência ou outra, quanta atenção damos à informação escrita? Ana. Peço desculpa, Ana. Só antes, sabes que eu tenho este papel aqui de fazer com que as coisas estejam no tempo. Estamos aqui a bater nas duas e meia, portanto, só para... A última pergunta, a última resposta. Peço desculpa. Havia muito mais a perguntar. Depois podemos interagir ao longo do encontro. Ok. Então eu vou ser muito, muito, muito breve. No contexto daquela exposição, eu acho que a parte escrita passava completamente ao lado. Aquilo era um foyer de um teatro e, portanto, as pessoas estavam em fila de espera ou estavam a fazer aquele contratempo ou estavam no intervalo de uma peça de teatro. Portanto, eu, enquanto frequentadora daquele teatro, sou muito mais do uso do visual. Claro que estava toda a informação escrita, mas eu acho que as fotografias têm ainda por cima de dois metros e tal cada uma delas. Naquele caso particular, acho que não tinha grande eficácia. Por muito que nós puséssemos um texto lindo e ótimo, não acho que fosse ser muito eficaz. Noutros casos, podíamos dar mais destaque ao texto se achássemos que ele era tão ou mais importante que a imagem visual. Cristina, estás sem som? Pode ser. Pronto, eu volto a repetir. Muito obrigada a todos. Obrigada. Nós gostámos mesmo muito de continuar com esta sessão, fazer mais perguntas. Eu tinha aqui mais um conjunto delas, mas não é. Continuaremos, sem dúvida, a interagir nesta plataforma. Não se esqueçam de votar na sondagem, é verdade, à boca das urnas, votem, façam as vossas votações e pronto, e vamos continuar a interagir aqui nesta plataforma ótima, onde podemos fazer networking e conversarmos com os outros online, mas é o que é possível. O resto de uma boa tarde e de um bom dia no Brasil e até a próxima. E vamos para as próximas sessões. Obrigada. Muito obrigada pelas vossas apresentações e pela participação de todos. Obrigada. Obrigada.